A gente faz a vontade de todas as suas mãos Minha Deus, olha aqui Eu não aceitava te ver Eu vou fazer a conta Sérgio, eu quero terminar comigo Sem você Eu não aceitava te ver Eu não estou aqui Eu não entendi Eu não aceitava te ver Eu não aceitava te ver Eu não estou aqui Inimigo Que eu tava falando Inimigo E só me reza agora Ah, muito obrigado Por ter ido embora Seu chão tirou A dor melada da minha esposa Você terminou pra fazer mal Só não sabia Que sair da minha vida Não foi a melhor coisa Que fez na minha vida E só me reza agora E quando eu namorei você Eu terminei comigo Eu era massa e tô queimada Até com meus amigos O amor cega tanto a gente Que eu nem tinha percebido Que eu tava amando Inimigo Que eu tava amando Inimigo E só me reza agora Ah, muito obrigado Por ter ido embora Seu chão tirou A dor melada da minha esposa Você terminou pra fazer mal Só não sabia Que sair da minha vida Foi a melhor coisa Quis ver na minha vida E só me reza agora E só me reza agora Seu chão tirou A dor melada da minha esposa Você terminou pra fazer mal Você terminou pra fazer mal Só não sabia Que sair da minha vida Foi a melhor coisa Que veio na minha vida E só me reza agora Deixa eu fazer uma Uma guia-voz-violeta Que seja pra quando aprender Lá no dia, né, Mara? Vamos Tem mais alguma? Tem mais alguma? Só na vida O meu olho Meu amor é sentido Que vem que até a gente É um casal bonito É sério Não sei se eu ter vida Ou se eu te interno Seu amor Já que eu não sei Quem ser é de verdade Já que todo dia Eu sou uma pessoa Você tem várias personalidades Seu narcisista Seu povade Tô terminando o ponto Nas suas partes Aqui me trai Até a sua pera Você não foi Homem de verdade E aqui eu não sei Quem ser é de verdade Já que todo dia Você é uma pessoa Você tem várias personalidades Seu narcisista Seu povade Tô terminando o ponto Nas suas partes Tô terminando o ponto Aqui me põe a pessoa Tô terminando o ponto Você é tão royal De verdade De verdade Seu narcisista Se eu termino, se eu te interno, se eu olho Já que eu não sei dizer a liberdade Já que todo dia ser uma pessoa Sem melhoras personalidades Se eu não assista, se eu coloque Governando o povo com as suas partes A vida inteira é solteira Se não for homem de verdade Já que eu não sei dizer a liberdade Já que todo dia ser uma pessoa Sem melhoras personalidades Se eu não assista, se eu coloque Governando o povo com as suas partes A vida inteira é solteira Se não for homem de verdade A vida inteira é solteira Se eu não assista, se eu não assista Do que a sua culpa não faz O seu peito te obnevela Como ainda cita no olho Por que o seu peito mandou Me fala o que você precisa Além da segurança que eu te dou É meu pra sempre nova Se eu curto é bom e me chega Mas pelo amor de Deus se entrega Pelo amor de Deus se entrega É meu pra sempre se enrola Se eu for homem de verdade Se eu for homem de verdade Se eu for homem de verdade Se eu não assista, se eu não assista Mas pelo amor de Deus se entrega Pelo amor de Deus se entrega A vida inteira é solteira Vamos dar uma volta Vamos dar uma volta Vamos lá pro meio do povo Se eu for homem de verdade A vida inteira é solteira Além da segurança que eu te dou É meu pra sempre nova Seu futuro é comigo e me chega Mas pelo amor de Deus se entrega Pelo amor de Deus me pega É meu pra sempre nova Seu futuro é comigo e me chega Mas pelo amor de Deus se entrega Pelo amor de Deus me pega Sabe a felicidade Para que eu sou ela Pelo amor de Deus se entrega Pelo amor de Deus me pega Pelo amor de Deus me pega Tequila Tequila É o que que é isso aí? Já viu mesmo? Ah, então tá bom É tequila? Só isso? É pra final os dois? Não Olha o Nerval Direto de Adamantina Aqui, ó É o show do Cotivar? Meu Deus Eu não vi a vida sem você E agora que eu tô sem É sério? É só isso? É só isso? É só isso? Viva! Eu não aceito nada de ver É de Deus Eu sou do Goiás E agora que eu perdi Eu entendi E quando eu namorei você Eu terminei comigo Eu era massa e tô ferrada Ter com os meus amigos O amor cega tanto a gente Que eu nem tinha percebido Que eu tava amando o inimigo Que eu tava amando o inimigo E só me reço agora Falar por Deus Obrigado por terem Pô, Paulista! Pô, Paulista! Você já tirou uma torre Manda dar as respostas Você terminou pra fazer mal Só não sabia Que se aleitar minha vida Foi a melhor coisa Que fez a minha vida E só me reço agora E quando eu namorei você Eu terminei comigo Eu era massa e tô queimando Ter com os meus amigos O amor cega tanto a gente Que eu senti e eu me recebi Eu tava amando o inimigo Eu tava amando o inimigo E só me reço agora Falar por Deus Obrigado por terem De embora Seu chão de gol Com o pôr E manda dar as respostas Você terminou pra fazer mal Só não sabia Que se aleitar minha vida Foi a melhor coisa Que fez a minha vida Que só me reço agora E só me reço agora Tô brigado por terem De embora Seu chão de gol Com o pôr E manda dar as respostas Você terminou pra fazer mal Só não sabia Que sair da minha vida Foi a melhor coisa Que vem da minha vida E só me reço agora E só me reço agora É o negócio É o negócio Puxa essa de novo Pra eu tentar fazer a primeira parte Ele ainda tá ensaiando, viu? Como é que é o começo dela? Só pra eu ver aqui, mano Rapidinho Ô, Nerval Você conhece o Palom Ô, Nerval Mande um abraço pra galera Dia da Mãe Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vai Brasília Essa de novo Ô, João Dá um abraço pra galera De Adamantina aí É o segundo show Que a gente tá acompanhando Amanhã A gente faz a vontade Todas as suas mãos Que era o 18 Minha deusa maravilhosa Eu descobri que tem Eu não aceitava te ver Eu vou fazer Pinho pra baixo Deixa que eu manda um abraço pra você Vou mandar Você achou que eu tenho Na comida Você acha que eu tenho Na comida Sem você Eu vou fazer Eu tô ligado Eu tô ligado Eu acho massa Eu não aceitava te perder Mas eu perdi Porque eu entendi Eu não aceitava te perder Eu não aceitava te perder Até com as minhas amigas E o amor seca Tanto a gente Eu tava amando O inimigo Eu tava amando O inimigo E só me resta agora Ah, muito obrigado Por terem embora Seu chão tirou Com a dor Ela andava Me escorra Você foi me Nunca fazer Mal Só não sabia Que sair da minha vida Foi a melhor coisa Que me dá Me siga E só me resta agora Eu vou fazer 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 Enquanto eu namorei você Eu terminei comigo Eu era massa e trofimada Tendo meus amigos O amor cega Tanta gente Que eu nem tinha Percebido Que eu tava amando O inimigo Que eu tava amando O inimigo E só me resta agora Eu vou falar Eu tô Obrigado por ter Dido embora Seu chão tirou A bola dela Matava as costas Você terminou Pra fazer mal Só não sabia Que sair da camisa Foi a melhor coisa Que fez Na minha vida E só me resta agora E só me resta agora E eu Seu chão tirou A bola dela Matava as costas Você terminou Pra fazer mal Só não sabia Que sair da minha vida Foi a melhor coisa Que fez Na minha vida E só me resta agora Que sair da minha vida E só me resta agora Mas tem que fazer Uma guia A voz de violão Que seja Porque eu vou aprender Lá no dia Não é, Mara? Não, amor Tem mais alguma? Saudade do tipo? Solta aí Deixa eu tentar O meu celular Você já aprendeu? Já aprendeu, né, Marcia? Não, por aí Eu tenho que tocar essa música Saudade do tipo Solta aí Solta aí Solta o som O negócio é assim Ela tava sem ninguém Era previsível que Se apaixonaria Por um elogio Um pouco de ousadia Mesmo que seja Pra alguém que tem a ver Mas nesse ponto da história Ela não faz diferença Mas como cada vez Tem por cada carença Ei, 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 ei E aí, 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 ei, ei Era previsível que Não se apaixonaria Tendo no amor O suposto amor da vida Mas isso não fez diferença Tinha tudo pra dar errado E ela moveu toda noite Aquela saudade do tipo Que te leva pro abismo E aí, ei, ei, ei 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 E aí, ei, 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 ei E aí, ei, 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 ei E aí, ei, ei, ei E aí, ei, ei, ei E aí, ei, ei E aí, ei, ei E aí, ei, ei, ei E aí, ei, ei E aí, ei E aí, ei E aí, ei E aí, ei